Opa galera, aqui é o NotaPlace, sejam bem-vindos a mais um Minho World Creator Survival Depois das lhambas fugirem da nossa farm Hoje vamos fazer farm de boi mais ovelha A gente pode fazer os dois ao mesmo tempo, galera É basicamente quase igual, mas tem uma diferença Por isso que eu precisava bastante desse item que a gente coletou no episódio passado Quem não viu, assista no episódio passado que isso aqui vai acabar matando E vai vir aqui tostadinho, bonitinho e gostosinho, tá bom? Então bora fazer aqui bem do lado a mesma coisa que a gente fez ali Eu vou botar aqui galera, um, dois, três, beleza E eu preciso de um baú, né? Beleza, fiz aqui um baú Esse baú vai ficar aqui centralizado também E bora colocar todos esses itens aqui, galera, pronto Colocando aqui é o mesmo processo, é igualzinho o outro, tá? Aqui não muda não, é idêntico Bota aqui, isso Depois também coloca aqui essas slabias Isso, os vidros aqui pra gente enxergar, né? Os bichinhos, opa, esse aqui não Os bichinhos em vidro Aqui, a partir daqui a gente coloca Um, dois, três E aqui a gente fecha, né? No quarto Porque precisa dele aqui e mais a lava no meio Legal que não precisa ter três lavas igual eu tava colocando antes, né? Então fica bem mais fácil Agora eu já sei e tô fazendo o mais rápido possível, gente Prontinho A gente coloca aqui esses negócios E mais aqui, qualquer tipo de bloco pode colocar, tá? Aqui eu só quero colocar pra diferenciar Eu boto uma lava, uma só Aí, beleza E agora é só a gente preencher mais igualzinho ali do outro lado A gente preenche aqui Um, fecha aqui pra não ficar saindo as lavas Olha, um pra cima, dois pra cima Pra ficar quatro Vamos ver se tá quatro? Um, dois, três, quatro Ah, então foi um a mais, tá? Tem que ser quatro Um, dois, três, quatro Fecha aqui, ó Vamos tirar esse daqui Não precisa ser tanto assim, não Após isso a gente coloca um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Fecha tudo Vai botando aqui E aqui a gente fecha também Bora pegar água Bom que a gente tem três baldes Já tá tudo bonitinho Rapidinho a gente termina isso aqui E eu tô doida pra ver se as lhamas funcionam ali direitinho Pra gente fazer o sistema automático aqui Quase automático Não vai ser cem por cento automático Mas vai ser quase Ó, vazou Então é um a mais, hein Eu sempre esqueço Não são sete São oito aqui Beleza, bota aqui Bota aqui Bota aqui Vai chegar até aqui Agora a gente coloca todos esses vidros Pra gente poder enxergar bonitinho Até aqui em cima Viu que nem foi preciso usar essa placa de pedra? Nem precisou, tá galera? Vou colocar aqui também Pra gente enxergar aqui em cima Até ir ok, galera Agora Agora Os esquemas são outros Pera aí A gente precisa fazer Um meio aqui E pode ser que a gente não precise de todas as águas, tá? Eu acho que eu vou precisar só de uma Pera aí Aqui Eu faço o meio Essa parte aqui eu tampo Porque eu quero que os bichinhos Venham só pro meio Por isso que eu falei que não vai precisar disso aqui É só aqui no meio Preenche todas as bordas Aqui é onde os bichos vão ficar, galera E aqui eles vão cair Essa partezinha aqui Eu tô colocando aqui Mas na verdade Pode ser o bloco inteiro Mas tem que ser um acima Um acima Os bois Eles ocupam dois blocos E os bichinhos Ocupam um bloco Então a gente tem que colocar Um bloco acima A gente pode chegar até aqui E fechar Ou nem precisar Fechar totalmente Aqui, ó A gente pode fechar aqui Que a gente vai ter que fechar De qualquer forma Uma parte Tipo aqui, ó Aqui a gente tem que fechar Os bichos não podem passar aqui Certo? Aí fica desse jeito aqui Aqui Aí a gente vai colocar Os nossos coxos Que a gente tem A gente tem aqui Quantos coxos a gente faz? Vamos fazer um só? É que depende Como aqui vai ter Um monte de bicho Então Tem que ver Como é que a gente pode fazer isso aqui Se a gente colocar Tipo Um coxo Bem grandão Ocupa Somente uma área Eu acho que talvez a gente Não pode deixar desse jeito A parte ruim, galera É porque Pra gente poder fazer essa Distribuição da comida Acaba sendo mais complicado Sabe? Desse jeito Mas vai ser necessário A gente vai ter que espalhar aqui Muito bem Aqui E mais aqui Senão eles vão conseguir comer Vocês podem ir testando também, tá? Qual que é o melhor Pra eles Ó Beleza Botamos aqui Agora é só a gente Tampar Por viu das dúvidas Caso aconteça Do bicho querer Sair Bota mais um aqui Aqui em cima A gente pode colocar até funil Na verdade Nessa parte Pra que os bichos Não passem pro outro lado A gente pode colocar um funil aqui Outro aqui Outro aqui Interligando E aí a gente pode fazer um sistema aqui Interligando aqui em cima Até o outro lado Caso a gente queira Também a gente pode colocar Um funil Ligando Pra alimentar Todo esse sistema automático Aqui, galera É um pouquinho caro Fica um pouco caro Mas necessário A gente pode colocar aqui, ó Já desceu lá Bota aqui Desceu Aqui também E aí a gente pode ir interligando Tipo Esse aqui Pra cá Pra cá Pra cá Aqui Interliga Aqui interliga pra cá Que vem pra cá Que eu posso Forçar ele A ir pra o outro lado Posso virar ele, né Na verdade Problema aqui Que eles são um pouquinho Independentes Porque se eu quiser Levar pro outro lado Não tem como eu Vamos ver aqui Talvez dê Se eu chegar Daqui Vai pra lá Se eu fizer um Que interliga esses aqui Aí ele pode fazer Essa bifurcação Mas isso aí, galera Eu não vou fazer por agora não, tá Sistema aí Eu não pensei Não planejei antes Agora a gente precisa de feno Eu tô sem trigo suficiente Pra fazer feno Mas a gente tem que colocar o feno aqui Só dois é o suficiente Faltou só um aqui Nossa, pior que eu precisava Bastante, sabe Eu tô com Treze Uai, treze dá não Nossa, precisa de dezesseis Que absurdo Caro pra dadel Isso aqui, galera É só O do boi Se a gente quiser fazer Tipo O da ovelha também A gente pode fazer um outro Pra cá Só que também não é tão legal Ficar fazendo É Um sistema desse Pra dois Pode ser bacana Mas é porque vai juntando ali O espaço ali é muito pequeno Então os bichos vão começar a vazar E pra gente evitar Que eles vazem A gente vai ter que ficar colocando aqui Um monte de bloco ao redor Pra evitar que eles vazem Aqui também A gente vai ter que colocar bloco ao redor Bloco aqui Então dá pra fazer dois em um Mas não é tão legal Se a gente quiser A gente pode fazer Um outro desse pra cá A gente faz um outro desse Do mesmo esquema O chato que precisa Disse aqui Então Vai de vocês Se vocês quiserem Vocês podem fazer um outro Desse aqui Um acima Pra que a água Desça, escorra E vai indo O chato que Se for a ovelha pra cá A ovelha pode ser que Morra no processo É sempre assim O melhor a fazer É dessa forma Se vocês quiserem Que tenha mais Ou vocês fazem Se for Acima Poderia cair Tipo Na água Um local Mais afastado Pra cá Faria acima Aqui também Igualzinho Aí ele vai cair Pra cá Só que na água Nesse cantinho aqui Ele cai E depois chega pra lá Pra não morrer Entendeu? Mas eu acho que Os bichos acabam morrendo na água Não é igual o Mine Naquela que eu fiz Um hardcore Eu fiz um outro Aqui pra cá Com sete também Tá? Eu Deixei essa área aqui E depois eu fui fazendo Pra cá Se vocês quiserem Vocês podem fazer Eu tô pensando em não fazer Porque senão vai ficar Muito, muito, muito Aqui Bora colocar aqui Os bois Legal que o boi E também ovelha Se vocês quiserem Podem misturar eles aqui Não tem problema Tá? Pode fazer isso também Eu vou fazer isso Só pra vocês terem uma noção Eu vou colocar aqui ó Mas Duas ovelhas Não, duas não Quatro ovelhas Pra Quatro Bois Pode ser muito mais Tem que ter Duas ovelhas aqui Dois bois Duas ovelhas aqui Dois bois Dá um total galera Muito mais que isso Dá pra colocar Acho que uns oito pra cá Só tem que tomar cuidado Por conta da comida Que a comida agora é diferente Entendeu? Aí vocês tem que ver Como é que vai ser esse processo Quanto mais Mais eles vão ficar misturando aqui E também com o passar do tempo Tem que ver se compensa Colocar muito ou não Eu não testei com o passar do tempo Mas eu acho que vale a pena Colocar mais bois Eu vou colocar aqui mais uns Quatro bois Um E Olha lá Dois Opa Beleza Deu certo Um Dois Ótimo Eles vão ficar brigando Até uma hora Eles se apaixonarem Infelizmente Boi Não tem como a gente Agilizar o processo dele Mas dá certo galera Eu já testei isso aqui Os bichos Vão cair aqui E quando eles crescerem Eles vão morrer Já estão fazendo Love love Olha aqui Já está no processo Só que tem que ser dos dois lados Tem que ser de lá E aqui Tem que ser dos dois ladinhos Senão não funciona Tem outro aqui também E aqui não tem nenhum querendo Ou caiu um aqui Acabou morrendo galera Tem esse perigo também Por causa desse negócio Que ele fica Saindo da lava Tá Tem esse perigo também Se bem que Eu acho que é porque o boi Não pode ter slab Diferente daquele ali Vamos quebrar isso aqui Porque ele cresce Dois E o pequenininho Ele já é Um bloco Tem essa diferença Agora que eu lembrei Ele é um bloco Não pode colocar isso aqui Aí ele morre logo de cara mesmo Deu certo Caiu ali O filhotinho Só que ele morreu Tadinho galera É bom galera Vocês sempre iluminarem tudo Viu Senão os bichos Pode nascer bicho aqui em cima Não vai ser legal Se caso vocês queiram Tipo assim Ah eu quero aumentar Esse espaço aqui Pra ter uma farm gigantesca Diz aqui Pode aumentar Pra o lado Tá Desde que tenha Esses Geysels Aqui Esses Qual que é o nome Areia de cristal De enxofre Tem que ter isso aí Pra todos os cantos Se vocês quiserem Por exemplo Unir ali Se bem que ali Não pode unir Porque ali é meio bloco Aí não funciona Mas unir Os bois E as ovelhas Dá pra fazer Olha lá Wipe Agora funcionou Quando ele crescer Ele vai morrer Agora o boi Eu acho que dá pra gente Fazer os processos aqui De leite Mas eu acho que ele vai fugir Então não é legal não Mas aí galera Um errinho só Que eu tinha esquecido Desse detalhe Não pode ter meio bloco O restante funciona As ovelhas também Vão acasalar lá O legal é que Tiver algum outro bicho Eu acho que Essas bichinhas aqui Que eu fiz Se não me engano Ou é carne Ou é Ou se alimentam Daquele lá De Vegetais Eu não tô lembrada Não sei se eles são vegetarianos Ou carnívoros Eu acho que eles são os dois As lhamas Que era tipo porco Porco como tudo E agora Aqui Esse gado aqui Tem que ser ração de planta Bom galera Aí ele vai crescer Olha lá Vixe Olha lá Tá pegando fogo Se ele não morrer Beleza Se ele morrer Vai dar ruim Beleza Ele não morre Se caso acontecer De ele levar esse dano Não morre Que bom Porque aqui Não pode estar muito alto Pra ele não levar Dano de queda E também não pode estar muito baixo Porque senão vai dar ruim aqui Bom galera Espero que vocês estejam gostando Dessas farms Faz aí Depois me fala O que vocês acharam disso Porque É uma farm mais simples Desse jeito Não precisa fazer aquela gambiarra toda Que eu fazia Com a luz Não sei o que lá Pra poder ficar automático Mas É perigoso pegar esse aqui Deu trabalho Deu bastante trabalho Fazer esse aqui Por isso que eu coloquei a ovelha E o boi junto Pra aproveitar o que eu fiz ali Se eu quiser ampliar Eu posso quebrar esse aqui Trazer mais pra cá Colocar um pouquinho Desses funias aqui Também pro outro lado Eles vão ficar andando Pra lá e pra cá Tranquilo Mas Vai ter mais espaço Pra eles se locomoverem E não vai ter aquele bug De bicho sair Por conta de muitos Mobs ali Tá galera Dá uma conferida nos vídeos Vai estar aparecendo aí pra vocês Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau